Oi pessoal, nós somos o... Ivi! E no dia 11 de janeiro vai ter o primeiro showcase do... Ivi! Vai ser lá na rua Brigadeiro Galvão, 1010, no espaço ao fundo. Isso, e vão ter vários números inéditos da gente apresentando pra vocês, com participações especiais do paradiso! Todo mundo que vou vai ganhar um pôster autografado, então corre, compra o seu ingresso! Vamos lá! Uuuuh! Nos vemos lá! Isso é muito maravilhoso! Vamos lá!